O ladrão espera só o erro seu Para ele atacar É o alvo A tua família é o alvo Nesse último tempo A todo momento O inferno e o inferno O planeja trabalha Quer ter nosso lar Reduzido a migalhar Está nos rodeando Por nossas ruas Está passeando Está observando Procurando o jeito De nos atingir Reúna seus filhos em oração Levante sua casa O altar de oração Quando você libera perdão São firmados alicerces Que jamais se abalarão Honrando seus pais Pedras são decretadas E quando Jesus Vida solidificada Pedra por pedra No amor de Deus Comece a erguer muros Para proteger o seu Erguer muros Em volta de sua casa O ladrão está de olho Para roubar o seu tesouro O inferno está armado Para atingir o seu Verifique sua casa Sobre a rocha Que é Deus Erguer muros Em volta de sua casa Cuidado com a brecha Esteja bem alenta Não deixe a porta aberta Para o pecado entrar Comece em ter muros Para proteger teu lar Não será abalada Não será destruída Não será saqueada Não vai ser invadida A família que serve A Deus de coração Tem na casa Cercada Por muros de oração Pode ser atingido Da esquerda à direita Mas teu lar não atinge E teu terreno não entra A casa firmada Sobre a rocha Não tomba Curada de pé O ladrão não arromba Erguer muros Muros de oração Pedra por pedra Em conservação Tem ladrão de olho Querendo atacar Erguer muros De oração Para proteger teu lar Erguer muros Pedra por pedra Pedra por pedra Pedra por pedra Pedra por pedra De olho Querendo atacar Erguer muros De oração Para proteger teu lar Erguer muros Aleluia, Jesus Que nós possamos E esse mundo Que mesmo é um muro De oração Consagração Pra nossas famílias Erguer muros Em volta de sua casa O ladrão está de olho Pra roubar o seu tesouro O inferno está armado Para atingir os seus Edifique sua casa Sobre a rocha Aqui é Deus Não atingir o seu tesouro Não atingir o seu tesouro Não atingir o seu tesouro Querendo atacar Erguer muros De oração Para proteger teu lar Erguer muros Erguer muros No atingir o seu tesouro Tchau, tchau.